Roberto Rizzo Chegou animado Mas é claro Boa sorte Parece que eu morri e tô no céu, tá cheio de anjo Que maravilhas Eita, Ana, vamos começar falando de loura Mas você, calma aí Você é uma loura muito inteligente, né? Dirige o programa e tal Mas tem loura que é loura Mas daqui eu tô vendo muita loura inteligente Vem acompanhada da morena pra não se perder Não é verdade? Agora uma vez Uma loura passeia no calcidão da beira-mar Lá em Fortaleza Viu na lixeira Colabore com a limpeza Ela tirou 10 reais e colocou dentro Fala mais nisso E eu não sei por que que o povo Chama a loura de burra Não já tá chamando de loura? Pra que chamar de burra? Agora o ladrão foi assaltar a loura O ladrão foi assaltar a loura Olha, dessa vez o ladrão levou a pior A loura ia passeando O ladrão puxou o revólver pra loura Ela foi e disse, pare Ela disse, ipa O ladrão foi e disse Loura, eu tô te roubando Ela disse, eu não vou mais brincar mais não O ladrão deixou de conversa A loura aqui é um assalto Só que o ladrão errou Por que? A loura sabia lutar, Ana A loura desviou do revólver Tomou o revólver do ladrão Sem querer Ela disparou no ladrão O ladrão caiu morto Ela foi e disse E pelo amor de Deus Sem uma, sem uma O que é que eu faço? Eu matei um homem Eu ia passando Na hora ela foi e perguntou Moço, o que é que eu faço? Eu matei um homem Eu disse, dá no pé Ela, pá, 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 pá O que é que eu faço? Eu vou um homem Eu vou um homem Ele vai um homem Ele vai uh Eu vou com ela Ele vai um homem Ele vai dar um homem Ele vai fazer um homem Eu vou seguir